Fala, torcedor cientista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájula Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de Santos Futebol Clube, especialmente de Santos e Fortaleza, que se enfrentam nesta quinta-feira às 19h na Vila Belmiro. É decisão para o Santos Futebol Clube. Precisamos vencer de qualquer maneira o time do Fortaleza para que a gente possa ficar pelo menos um pouquinho mais tranquilo, porque a sequência de jogos que o Santos terá depois desse jogo contra o Fortaleza são dois jogos fora de casa. Contra o Inter, que ainda almeja se garantir numa fase de grupos da Libertadores. Contra o Flamengo, que a gente não sabe se vem depois de um título da Libertadores ou não, mas também é sempre muito complicado jogar contra o Flamengo no Maracanã. E aí o Santos encerra sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá. Mas eu já cansei de falar, né? Contra o Cuiabá, eu não quero que o Santos fique fazendo contas. Espero que a situação esteja resolvida, obviamente, de forma positiva para o nosso lado. E aí, antes da gente falar sobre os relacionados, porque tem novidade entre os relacionados, tem novidade principalmente na escalação. Cara, ele vai para cima contra o Fortaleza, não poderia ser diferente. Quero falar sobre a tabela de classificação. Daqui a pouquinho, enquanto eu gravo esse vídeo, daqui a pouco começa a partida entre São Paulo e Atlético Paranaense. E é um jogo que interessa muito a gente, porque olha aqui na tabela. Atlético Paranaense e São Paulo estão a um ponto do Santos. Então, precisamos secar essa partida. Eu sempre falo que eu torço para o empate, porque aí nenhuma equipe consegue avançar mais em termos de pontuação. Vale ressaltar que tanto Atlético Paranaense como São Paulo era o jogo que estava faltando, né? Então, eles jogando ficam com 34 jogos. O Atlético Goianiense e Juventude se enfrentaram e acabaram empatando, o que foi bom para a gente. O Bahia joga contra o Grêmio na sexta-feira. Então, o empate, acredito que pode selar aí um possível rebaixamento dos dois, né? A situação ficaria bem complicada se Bahia e Grêmio empatarem nesta sexta-feira. E o Grêmio acabou empatando com o Flamengo na Arena do Grêmio. Jogo válido pela segunda rodada do primeiro turno, né? Agora que o Grêmio conseguiu ficar com o mesmo número de jogos do que o restante do campeonato. E o esporte é aquele time também que está na penúltima colocação, 33 pontos, também está numa situação difícil e a Chape que já está rebaixada. Então, esse é o panorama da rodada, né? Principalmente secar daqui a pouquinho, não sei a hora que você está assistindo, mas Atlético Paranaense e São Paulo. O empate seria, na minha opinião, né? Não sei se você pensa diferente, mas o melhor dos mundos. Dito isso, vamos então para as novidades do time do Santos para esse jogo contra o Fortaleza. Como eu falei, temos novidades entre os relacionados. Principalmente, já vou dar aqui o spoiler logo de cara, a volta de Sandri. Sandri, que eu até falei em outros vídeos, que eu não acreditava que ele fosse aparecer nesses últimos jogos, mas está relacionado para a partida contra o Fortaleza. Deixa eu colocar aqui para a gente falar dos relacionados dos Santos, começando pelos goleiros João Paulo e Jandrei. Laterais, Felipe, Jonathan, Pará e Moraes. Zagueiros, Luiz Felipe, Wagner, Leonardo, Robson Reis, Danilo Boza e Kaique. Meio campista, Sandri, Balieiro, Carlos Sanches, Camacho, Zanocelo e Pirani. Atacantes, Raniel, Marcos Guilherme, Ângelo, Marinho, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Matias Lacava e Diego Tardelli. Vale ressaltar que o Madson teve um desconforto na perna esquerda, na coxa esquerda, e foi poupado até mesmo dos treinamentos. Então, não foi relacionado por conta desse desconforto. O Camacho também sentiu algum incômodo muscular, mas pelo menos no último treino desta quarta-feira, ele participou do time em reserva ali ao lado do Pirani. Então, pelo menos o Camacho será relacionado para essa partida. Já o Madson, não. Já o Madson, não. E aí, dito isso, temos a provável escalação do time dos Santos de acordo com a Gazeta Esportiva, com novidades. Então, como está aqui, João Paulo, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Boza. Então, nenhuma novidade nesse setor defensivo. E aí começam as mudanças. Marcos Guilherme deve jogar na ala direita. Zanocelo como primeiro volante. Felipe e Jonathan como segundo volante, um pouco mais avançado. Lucas Braga na ala esquerda. E aí, mais à frente, Marinho, Ângelo e Tardelli. Fiquei bem surpresa com o Ângelo começando como titular. Pelo menos nos últimos jogos, o Ângelo vem ganhando mais minutagem com o Carilli. Contra o Corinthians, mesmo errando alguns passes, errando algumas jogadas, gostei da postura do Ângelo. De ir para cima do time do Corinthians. E é isso que falta para o Santos para esse jogo contra o Fortaleza. Precisa ter uma postura diferente. Precisa incomodar o Fortaleza. Precisa mostrar para o Fortaleza quem manda na Vila Belmiro. Mais uma vez, também, convocando a torcida para fazer da Vila Belmiro aquele alçapão que a gente conhece. A Vila, como um alçapão, é muito difícil de ganhar da gente. E, como eu disse na abertura do vídeo, é uma decisão. É uma final de campeonato. Porque depois dos dois próximos jogos do Santos, não que o jogo contra o Fortaleza seja fácil. Não. Vai ser um jogo difícil. Mas o jogo contra a Inter e Flamengo fora de casa, longe do seu torcedor, também vai ser bem complicado. E aí, falando exatamente dessa escalação do time do Santos, o que eu penso? É um Santos... A gente até comentou rapidamente no Boletim Santástico, na live que a gente fez hoje à tarde. E falaram, ah, mas o Santos tem que tomar cuidado para não ficar desprotegido. É um time que vai muito para frente, pelo menos no papel, é um time que vai propor muito jogo. Mais do que, por exemplo, o jogo contra o Corinthians e até mesmo o jogo contra a Chape, onde o Santos venceu. Mas a proposta do Santos foi um pouco mais conservadora. Principalmente sem o Pirani e com o Camacho. Foi mais conservador. E o que eu acho? Gosto da ideia de Zanocelo e Felipe Jonata. Tinha falado que não vejo o time do Santos bem entrosado, ou pelo menos com uma dinâmica interessante com o Camacho e Zanocelo. Imagino que essa alteração, até mesmo no esquema tático do Carilli, é muito mais pelo desconforto muscular que o Camacho sentiu. Então, ele fica à disposição do banco de reservas, mas talvez não tenha condições de jogar os 90 minutos, começar jogando, enfim. Mas eu gosto, tá? Mas eu imagino que o Zanocelo vai ser aquele jogador que vai ficar mais ali à frente do trio de zaga do Santos para conseguir dar aquela contida nos meio-campistas do Fortaleza. Então, não sei se o Zanocelo vai tanto para frente como em alguns jogos. Talvez fique sendo mesmo aquele cara mais defensor, aquele volante mesmo mais defensor. E aí tem a questão do Felipe Jonata e o ataque. Marinho, Ângelo e Tardelli. O Tardelli, ele tem uma característica de ser muito proativo. Então, quando ele percebe que ou o meio-campo do Santos está muito vazio, ou que ele não está recebendo as bolas que ele gostaria de receber, geralmente ele dá uma recuada para tentar pegar essa bola e levar para o ataque. Pode ser que o Tardelli acabe povoando também esse meio-campo do Santos, mais ou menos uma função do Pirani, não sei. Mas está apostado aí como atacante, para jogar com essa linha de três atacantes mesmo. Imagino que um pouco mais centralizado, como se fosse um centroavante, mas um centroavante com mais liberdade. E aí Ângelo, imagino o Ângelo jogando pela esquerda, que é a posição que ele joga na seleção de base. E o Marinho, Marinho de volta. É um jogador que a gente espera que esteja inspirado. O Marinho é um jogador também que recebe muitas faltas. É um jogador que pode deixar um atleta do Fortaleza pendurado. Então tudo isso pode ser bom para a gente. Agora, precisa fazer o resultado e também ter uma margem dentro desse resultado. Então tentar vencer por 1x0, fez 1x0, ok. Vai em busca do segundo. Para não acontecer igual contra a Chape. Onde eu fiquei sem unha contra a Chapecoense. Estava lá na Vila Belmiro, fiquei sem unha. Eu estava nervosa. A Chape chegando às vezes ao ataque e fazendo com que o João Paulo fizesse defesas. Então não pode dar margem para o azar contra o time do Fortaleza. O time do Fortaleza é um time ajeitado. Tem bons jogadores. Então tem que tomar cuidado. E mais uma vez, torcida também jogando 100% com o time. Para que a gente consiga esses três pontos. Como eu mostrei na tabela, o Santos tem 42 pontos. Está na 12ª colocação. Se vencer, consegue 45 pontos. 45 pontos, falamos aqui em outras oportunidades, não livra 100% do rebaixamento. Porém, dá uma tranquilidade maior. Quem sabe se o Santos conseguir um empate ou contra a Inter ou contra a Flamengo, aí a situação fica um pouco mais tranquila. E aí chega para um jogo contra um Cuiabá. Pode vencer, mas não sendo totalmente dependente daquele resultado contra o Cuiabá na Vila Belmiro na última rodada. E também, dependendo dos jogos que vão acontecer, como eu falei, Grêmio e Bahia que se enfrentam, Atlético Paranaense e São Paulo, se acontecer da forma que a gente torce para que aconteça, pode ser também que ajude o Santos. Então, vamos torcer para uma vitória do time do Santos. Espero que pelo menos uns 2x0 para a gente ficar um pouco mais tranquilo, tá? E me conta aqui nos comentários o que você achou dessa escalação, palpite do jogo para Santos e Fortaleza. Eu já vou dar o meu palpite aqui, espero que uns 2x0. 1x0, eu sempre palpito 1x0, mas 1x0 é um resultado perigoso. É um resultado perigoso. Eu quero um pouco de tranquilidade para a minha noite de quinta-feira, para depois, no pós-jogo, comentar. Espero que uma vitória do time do Santos. Então, deixa aqui nos comentários o seu palpite para o jogo, quem você acha que vai balançar as redes pelo time Santista e o que você achou da escalação. Se você não gostou, o que você mudaria, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.